doutora calma acertou acertei Marcelo doutora para que você fez isso você acertou ele não você não quer levar ele embora eu cansei disso leva lá esse cara é de ferro segura aqui ele levantou Marcelo vou acertar ele Marcelo cuidado não adianta aí Marcelo então rapaziada infelizmente a doutora vai ter que me ajudar a pegar aquele homem estranho doutora o Léo não quis vir você vai ter que me ajudar não tem como doutora eu vou tentar te ajudar mas ele tá muito agressivo é se aplicou tá vendo levantou mais não não vamos lá me ajuda só nessa qualquer coisa nós derruba ele e eu pego ele leva ele no carro tem que levar esse cara embora hoje tá vamos então vamos sim mas beleza vamos lá então rapaziada hoje eu quero levar esse cara de novo porque eu consegui arrumar um cara que vai poder estudar ele melhor para mim esse cara vai descobrir se ele é normal atual ou não doutora aí na sua frente lembra o que que foi ele não tá lá Marcelo mas como que sumiu ali ó Marcelo cuidado que ele pode estar em algum lugar aqui mentira doutora é impossível tá vendo ali ó lá no fundo é a cabana dele vamos lá dar uma olhada deixa eu dar uma olhada vem ele tava aqui ó aqui doutor é a cabana dele vem aqui ó não tem nada aqui doutor ele sumiu eu dei dois tranquilizante né eu sei doutor eu vi rapaziada o doutor aplicou dois tranquilizante para acalmar o bicho não adiantou nada doutor sabe que correu para cá eu pensei eu aceitei topar com você vim pegar ele porque eu pensei que ele ia estar desmaiado acalmado se não tá fazendo efeitos tranquilizantes ele vai ter que ir embora é melhor nós sim Marcelo que nós aqui sozinha é perigoso não é tá escurecendo ai Marcelo ali olha ele olha meu Deus do céu olha lá o que tá fazendo vou matar ele doutor ah doutor ele não fugiu não é o negócio que você aplicou que tá fazendo efeito agora tá vendo não mas era pra ele tá mais calmo não era pra ele tá nem em pé eu dei dois gente mas Zéa ele pulou dessa árvore aqui ó nossa eu não acredito olha lá doutor ai Marcelo você trouxe alguma coisa olha o tamanho do dente dele que que isso e se a noite ele transformar vai ficar de olho nele para ver onde ele vai doutor ai meu Deus tá ali Marcelo olha lá Marcelo eu tô com medo doutor eu acho que esse cara tá ficando é dor da cabeça calma doutor você tá muito apavorado vem aqui ai o cara eu nunca vi isso o que que você tem cara mas quer te ajudar Marcelo do céu olha ele tá parado não tem jeito rapaziada olha a mão do cara tanto que é estranho o que que é isso eu nunca vi isso no meu cara olha lá véi Marcelo sai daí doutor do céu como que nós vai levar isso pro carro olha lá eu pensei que ele ia tá caído tá vendo rapaziada rapaziada que cara mais estranho doutor tá começando a escurecer vai ficar pior hein vamos Marcelo vamos embora não não tem que esperar e sair dali ó calma não leve ele não deixa ele ir como que ele vai como que ele vai entrar no seu carro tá doutor ó nossa não é derrubando ele eu consigo lá atrás ele não sai não ele nem os calmantes deu certo olha o que ele tá fazendo com esse misto velho começa a cortar as árvores tudo ai meu Deus e não existe uma coisa dessa eu nunca vi calma doutor ele tem que ter calma você vai atrás dele e aí Marcelo cuidado e se ele atacar nós meu Deus olha e se eu jogar aqui na coisa machina né E aí e olha lá ele tá parado doutora calma olha lá quando ele para você tá escutando alguma coisa e aí e aí o que que é isso Marcelo a doutora ele tá olhando nervoso calma 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 olha lá olha a mão dele doutor que estranho e rapaziada que cara mais estranho velho o mano doutor ele anda sem direção ele não anda com direção não tá vendo eu tô vendo certinho e aí Marcelo você tem coragem e doutora calma você acertou acertei Marcelo doutora para que você fez isso você acertou ele não você não quer levar ele embora eu cansei disso leva lá nunca doutor segura aqui pra minha cama esse cara é de ferro segura aqui ele levantou Marcelo ele vim vou acertar ele aqui Marcelo cuidado não adianta aí Marcelo cuidado Marcelo ele tá machucado olha lá lá viu doutor tá bom é que você vai fazer mas você não é do céu chega de cuidado Doutor, acho que agora deu bom O que você vai fazer? Sabe por que eu fico de cara, doutor? Olha a mão dele Olha que tamanho de lobisomem Você tem uns 2,5 metros Deixa eu mostrar a mão dele Eu tenho que mostrar isso aqui pra galera Rapaziada, olha a mão dele Pra vocês falarem que eu tô falando que não é estranho Ele não gosta de luz não, Marcelo? Calma, calma, calma Não, 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 doutor Olha, eu só quero filmar a mão dele Credo Eu nunca vi um negócio desse, doutor Ai, eu não tô acreditando que eu tinha Joguei um pedaço de pau nele Não, nem eu tô acreditando Você acertou ele Não, eu fiquei nervosa Rapaziada, que cara mais louco Já era, doutor Acho que agora ele não levanta mais, não Marcelo, o que você vai fazer? Ai, meu Deus Olha onde eu fui meter Mano, já sei o que eu vou fazer, rapaziada Ele não tá longe do carro Eu mesmo vou levar esse cara Marcelo, acerta aí Não, não, ele tá caindo Tá caindo, doutor Eu vou fazer sim Eu vou levar ele Eu? Marcelo Ah, ele tá arrastando Como que você vai levar esse cara sozinho? Esse cara não cai, rapaziada Que doido Olha o pé dele Doutor, já sei Parece que ele tá agudindo Rapaziada Eu vou parar o vídeo aqui Porque senão não vai ter como eu levar ele sozinho A doutora vai ter que me ajudar E não vai ter como eu filmar Quando eu tiver lá no carro Eu filmo Doutora, você me ajuda? Eu, eu... Tá perto agora O que que eu vou fazer? Você só vai, tipo assim Eu levanto ele nas costas Você vai me ajudando um pouco Tá, quer que eu segure? Não, não vai ter como, doutora Pode ser? Tá, tá Me fala o que eu vou fazer que eu te ajudo Tá bom, então Rapaziada Eu vou encerrar o vídeo aqui Porque eu vou conseguir levar ele no carro Mas a doutora vai ter que me ajudar Porque filmando não dá, rapaziada Aproveitar que ele tá no chão aqui É isso aí, rapaziada Olha o barulho dele Tá funcionando Olha o barulho Credo, velho Rapaziada Eu vou parar aqui o vídeo Antes que ele levanta Falou? Vamos, doutora Vamos, doutora Vamos, doutora